Eu não passo bem Tô a deriva e tão confuso O medo me pegou O destino me ajuda a decidir Sinto a cruz pesando em mim Caminham pra tristeza que machuca e devora Creia Meu amor partiu Todo mundo viu Deixou comigo a dor e assim calou meu coração Criança, não quero desistir Tenha dó de mim Deleto pessimismo Meu sossego me tirou Tempo Tenha compaixão Me leva pra depois Ou volta esse relógio Vou fazer a minha hora Venha Pelo amor de Deus Me afasta desse breu Acende em minha fé E faz do fim recordação Amor É tua minha direção Preserva os meus sentidos Segura a minha mão Guia Meu corpo e pensamento Repele o sofrimento Estanque em minha ira Me ensina a ser melhor Me adere em tua leveza Riqueza do mundo maior Revela o dom de ser feliz Me torna inteiro em mim Ninguém nasceu pra ser só O eia O Eia 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 Me ensina a ser melhor Me adere em tua leveza Riqueza do mundo maior Revela o dom de ser feliz Me torna inteiro em mim Ninguém nasceu pra ser só Eia Música Eia 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 A